E aí, pessoal, beleza? Estou aqui de volta ao meu canal do YouTube com um novo visual, com um fundo em preto e branco, e com a promessa de que vou gravar mais vídeos curtos e com a frequência maior. Eu gostaria de falar nesse vídeo um pouco sobre a pandemia em si, passar algumas informações interessantes e importantes aqui. A nossa civilização, né, passou por inúmeras pandemias, né? Várias mataram centenas de milhões de pessoas, a maioria delas foi há muitos anos. Então, tivemos por aí a peste bubônica, a varíola, cólera, tifo, gripe espanhola. Todas elas já foram há um bom tempo atrás, né? Para quem tem aí, basicamente, a minha idade, em torno dos 30 anos, um pouco mais ou um pouco menos, as únicas pandemias que a gente vivenciou foram, basicamente, o HIV, que não foi tão complicado como a gente está passando hoje, porque o contágio dela era uma forma bem específica, então não era tão fácil de contrair o vírus como a atual pandemia, né? E a pandemia que mais está sendo comparada com a atual é a da gripe suína, o H1N1, né? Que, apesar de se espalhar tão fácil, né, um pouco menos, mas mais ou menos fácil, igual a pandemia que a gente está vivendo hoje, era um vírus muito menos letal. A taxa de letalidade dele era absurdamente menor. Inclusive, a nossa pandemia atual já passou o H1N1 em número de mortes. Então, não tem como a gente, no cenário atual, comparar essa pandemia com nenhuma pandemia recente. É fato que, por mais grave que seja essa pandemia, né, por mais que ela se espalhe muito rápido, como H1N1 ou até mais, que ela mate bastante, muito mais do que H1N1. Então, é um fato preocupante. A quantidade, né, o percentual de letalidade desse vírus está em torno de 3%, em média, né? Esse número varia de acordo com a quantidade de casos que são testados no país. Por isso que temos países com índices maiores e países com índices menores. O Brasil está em torno de 6% das pessoas que contraem o vírus que chegam a falecer. E na Alemanha e alguns outros países, o número chega a 1% ou menos. Por que essa diferença? Porque lá eles têm mais testes, então eles testam mais pessoas, então eles conseguem saber que mais pessoas têm o vírus e o número de letalidade, né, o percentual de letalidade é menor. No Brasil, como temos poucos testes, então a gente não consegue ter uma dimensão de quantas pessoas, ao menos no cenário atual, têm o vírus. Então, pela quantidade de pessoas que estão morrendo pelo vírus, a gente sabe que a quantidade de pessoas infectadas é muito maior do que os números oficiais. Mas se o Brasil não conseguir testes para todos, esse número vai continuar impreciso, né, a gente não vai ter como saber exatamente quantas pessoas têm o vírus no Brasil e o número de mortos vai ficar com um percentual de letalidade maior do que a maioria dos países. Atualmente, o Brasil é o 11º país com mais mortes no mundo devido a esse vírus, né. A quantidade de mortos, pelo menos, passa razoável perto do número real. Também não é preciso, né. Já vi vários números aí de São Paulo, que aumentou demais a taxa de mortes no estado e nem todo mundo é reportado com o vírus. Então, isso significa que deve ter casos subnotificados também, mas a quantidade de pessoas que contraíram o vírus realmente está muito subnotificado, isso é fato. E esse vírus, ele vai continuar aí por um bom tempo, né. Saiu uma pesquisa há alguns dias dizendo que a quarentena que a gente está vivendo hoje, se ela for afrouxada, né, se a gente diminuir um pouco a força dela nesse momento, a gente vai precisar viver uma quarentena ao menos intermitente até 2022. Então, o importante no momento que a gente está vivendo agora, não vou falar de números, não vou falar tantas mortes, tantas pessoas contaminadas, porque todo dia esse número vai mudar, né. Quanto mais pessoas forem testadas, mais pessoas vão descobrir que estão com o vírus, né. Quanto menos testes a gente tiver, mais gente com o vírus vai passar para outras pessoas, talvez de forma sintomática, enfim. Então, no cenário atual, no dia que eu estou postando esse vídeo, o que é mais importante para o Brasil fazer? Respeite a quarentena, respeite o isolamento, o distanciamento social, evite aperto de mão, evite falar muito próximo das pessoas, porque às vezes você está com o vírus sem sintoma e você pode transmitir esse vírus para alguém próximo de você e essa pessoa pode apresentar sintomas graves, entendeu? Esse vírus não vai ser tão simples de ser combatido, não temos nenhum medicamento que seja certo, que vai funcionar, então tem várias coisas que estão sendo testadas, inclusive a cloroquina aí que o Bolsonaro tanto defende, porém não temos informações precisas de se é realmente bom ou se o efeito colateral é mais forte do que a própria possibilidade de cura, tem várias e várias vacinas em testes, porém todas ainda estão muito longe antes de terem certeza de que vão funcionar e mesmo depois que tiver essa certeza ainda tem um passo muito complicado que é a fabricação, a distribuição, ou seja, esse cenário vai perdurar por meses ainda no mínimo, né? Então não adianta a gente querer achar que amanhã, semana que vem, se o comércio abrir tudo vai voltar ao normal porque é mentir para si mesmo isso, né? Então o que a gente tem que fazer nesse momento é respeitar a quarentena, respeitar o isolamento, não disseminar esse vírus por aí e o mais importante de tudo não pegar esse vírus de ninguém que possa ter e não sabe, né? E passar para a gente de alguma forma. O mais grave desse vírus é o fato de muita gente precisar ser hospitalizada ao mesmo tempo e a gente não ter leito o suficiente. Então, assim, muitas pessoas ainda vão contrair esse vírus, isso é fato. O mais importante é que as pessoas contraiam esse vírus de uma forma espaçada, onde haja leitos de hospital e de UTI para todos para que menos pessoas cheguem a óbito devido à falta de leito. Esse é o maior problema desse vírus, tá? A taxa de letalidade em torno de 3%, que é a realidade, ou até menos que isso, é pequena. Porém, em pouco tempo praticamente todos os leitos podem estar ocupados e uma pessoa que não morreria em condições normais pode morrer por falta de leito. Então isso é o que é o mais grave. E como no Brasil a gente não consegue testar todo mundo, a gente não sabe todos os que têm o vírus, por isso é importante todos fazerem quarentena. Se chegarmos no cenário onde a gente consegue testar praticamente todo mundo ou a grande maioria das pessoas, talvez seja possível retomar as atividades da economia o quanto antes, pois a gente vai saber quem tem o vírus e quem não tem. No cenário atual, sem saber quem tem o vírus, não tem como a gente aglomerar pessoas em vários lugares, porque se uma tiver vírus vai espalhar para várias e isso vira uma pirâmide aí que todo mundo tá vendo onde tá indo parar, né? Se informem somente em canais, sites e perfis confiáveis, né? Somente em profissionais de saúde, cientistas de biologia, medicina, microbiologia, etc. Não acreditem em tudo que vê, não acreditem em áudio de WhatsApp, em vídeo de WhatsApp, em texto de site sem credibilidade. Vamos tentar nos informar o máximo possível de fontes seguras. Eu vou deixar aqui embaixo alguns links bem importantes aí mostrando o espalhamento do vírus no Brasil e no mundo e alguns outros links aí que possam ser úteis. Outra informação que eu recomendo, não fiquem procurando notícias o dia todo sobre o vírus, né? Então, eu sei que se você abrir rede social, site de notícia, ligar a TV, qualquer lugar vai estar falando disso o tempo todo, né? De números, etc. Mas a mídia vive de impacto, então a mídia vai querer falar, ah, são mil casos, são mil mortes, são 10 mil mortes, são um milhão de infectados, 2 milhões. Então, assim, esses números vão aumentar o tempo todo, principalmente se a gente afrouxar a quarentena, esses números vão aumentar. Então, ficar olhando esses números só vai te deixar mais ansioso e a gente tem que também se preocupar com a nossa saúde mental. Então, vamos sim ver as notícias, que é importante a gente estar por dentro do que está acontecendo, se teve algum avanço e tudo mais. Porém, eu recomendo que, sei lá, vocês reservem uma hora do dia pra ver essas notícias e, na maior parte do tempo, quando não estiver trabalhando, pra quem está trabalhando nesse momento em home office ou serviço que não pode parar, né? Pra quem não está trabalhando, sei lá, tenta assistir uma série, ler um livro, ver um filme, mas não ficar vendo notícia o dia todo porque não tem cabeça que aguenta viver sobre uma pressão dessa, sobre tantos problemas aí em volta desse assunto, tá? Ok? Muito obrigado e até a próxima. Valeu!